Nada de muito mais 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 Olha o que eu vou ensinar pra vocês O que vocês estão achando? Gostaram? Gostaram? Então, vem participar desse passo a passo Tô esperando por você Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Aqui é Clota Velasco apresentando pra mais um passo a passo Esse aqui é um tricolinho preto que eu vou fazer de base Aqui a manta, já adesivei, tá? Você pega o tecido, bota no lado mais poroso da manta, SR1 Por quê? Porque ela só tem cola de um lado O outro lado ela parece um algodãozinho Só você colocar o ferro Conta de 1 até 10 e anda Conta de 1 até 10 e anda No ferro com o calor para algodão Tá gente? Se você botar brinho ou disso Você vai queimar o tecido Já adesivei aqui Esse tecido tem mais ou menos 70 por 40 Tá? Depois eu ainda vou acertar Ele não está certo nessa metragem não Mas é mais ou menos isso Vou pegar essa régua aqui ó De coração, vou fazer vários corações Mas eu vou montando e vou fazendo os corações, tá gente? Eu não vou fazer vários corações e depois vir colando não Eu vou fazer de acordo com a necessidade Vou usar todos esses tecidos aqui ó De coração Tá? E vou depois colocar os corações aqui Esse aqui Eu ia fazer de um jeito mas resolvi mudar de ideia Vocês sabem que é assim Eu começo de um jeito e termino do outro, né? Eu ia colocar eles assim acolchoados aqui Mas eu resolvi fazer O matelassé Ou quilte reto aqui E depois cortar apenas Porque aqui eu tenho que usar dois lados, tá vendo? Vai dar muito trabalho Então eu estou tentando simplificar esse tapete Vou fazer um lado só Vou colocar um grande, um pequeno, um médio Como essa régua ela me dá vários formatos, tá? Então você pode fazer É... Eu posso fazer de vários tamanhos Você não tendo a régua, gente Pega uma folha Dobra ela no meio E corta o coração, gente Não tem bicho que sai de cabeça nenhum Fazer coração Tá? É muito simples Deixa eu ver aqui uma folha aqui Para cortar, para mostrar para vocês Aqui ó Uma folha Olha só a régua A tesoura de uma alma Calidosa Olha gente Que espetáculo Aqui ó Você vai cortar aqui ó Dobra no meio Ó Dobra no meio Como se você fosse fazer isso aqui ó Você vai chegar aqui ó Ó Fez uma beirada aqui Ó E você vai fazer O coração aqui Essa tesoura que está muito ruim, tá gente? Ó Pronto gente, ó Um coração ó Viu? Quer fazer o menorzinho? Né? Porque aqui nós vamos precisar de vários tamanhos Você quer fazer o menorzinho aqui ó Ó Ó O lado menor para cá, tá vendo? Ó Você vai fazer a mesma coisa ó Aqui ó Fazer o menorzinho Ó Um Aí E você faz vários corações de vários tamanhos Quer ele mais abaulado, não quer assim Aí você vai modificando gente Vai fazendo corações de várias formas Ó Aí ó Ó Tá vendo? Sem bicho de sete cabeças Nem fazer coração Gente Tá vendo? Eu como eu tenho a régua Então vai ficar um pouquinho mais fácil Que eu posso escolher dentro desses tamanhos aqui Tá bom? Bem gente Aqui do lado do avesso ó Eu pego aqui minha régua E vou desenhar aqui meu coração E depois eu vou recortar esse coração Tá? Vou fazer vários corações aqui ó Pra começar Vou fazer uns quatro, cinco corações Pra gente fazer uma composição aqui Mas vou cortando e vou montando aqui Tá? Não preciso deixar abertura Porque não vai ter costura Né? Então não preciso deixar espaço Pra costura Tá bom? Ó Vamos cortar Em cima da linha gente Nem mais nem menos Vamos cortar em cima da linha Brincar de voltar à escola Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo Tudo que eu posto Já é? E não esquece hein O Youtube mudou aí ó O botãozinho de se inscrever Botãozinho de like Presta atenção aí Pra você poder se inscrever no meu canal Tô chegando a 100 mil Seguidores Tô aguardando você hein Ó Vou cortar vários corações E já volto Pra gente ó Fazer uma tela C aqui Fazer o quilte aqui E fazer essa composição Bem turma Cortei ó Vários corações De vários tamanhos Tá? Fiz aqui ó Fiz aqui ó Vou fazer um quilte aqui Passei aqui ó Régua Ó Isso aqui é O giz Né? Giz de alfaiate Que a gente chama né? Porque a canetinha que apaga aqui Não vai funcionar Por causa da cor Não sei se fosse a branca Tá? Então passei aqui ó Distância de 4 cm Vou fazer esse lado E depois conforme for Ainda faço esse lado aqui Tá? Risco pra cá E faço tipo Um... Um biscoitinho Tá bom? Vou passar aqui o ponto reto Com um pouquinho mais largo Porque se você passar ele muito apertadinho Gente, ele comprime muito o tecido E fica tudo enrugado Tá? Então se você tiver a chance De alargar um pouco o ponto Não é mexer na tensão da linha Tá? É alargar um pouco o ponto Aí vocês podem alargar um pouco o ponto Pra ficar também uma coisa bonita Tá? Depois eu vou vir aqui Vou casar esses corações aqui de forma Tá vendo? Que vai ficar um tapete de corações Com vários tamanhos Certo? Então vamos uma coisa de cada vez Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever, dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Bem, turma Como que eu vou fazer aqui ó Já fiz aqui ó Uma tela C O quilte reto Tá? Fiz de um sentido só Vocês podem fazer também no outro sentido Se quiserem Vou usar aqui gente A cola Pano Tá? Não vou usar papel termocolante Não poderia usar também papel termocolante Mas vou usar a cola pano Peguei a cola errada Ó Cola pano Tá? E vou fazer gente Um a um Por quê? Porque se eu colar tudo isso aqui de uma vez só Tá? Isso tudo vai mexer muito na máquina conforme eu for fazendo aqui o contorno Então não é muito adequado a gente fazer isso Então eu vou colocar um Aí vou fazer um ponto de caseado em volta Gente, quem não tem máquina que faça ponto caseado pode fazer um ponto de zigue-zague Quem não tiver ponto de zigue-zague pode fazer a mão Tá? Pega uma linha grossa, uma linha de pesponto e faz um ponto caseado aqui em volta todinho Outra coisa Deixa uma beirada Porque a gente vai precisar pra fazer aqui acertar o tecido Tá bom? Depois que eu Depois que eu costurar tudo, que eu fixar tudo Eu vou acertar esse tecido Se tiver certo tudo bem Se não tiver eu vou acertar ele Tá certo? Então eu vou pregar um por um E depois nós vamos fazer o forro e a borda Tá bom? Bem, turma, ó Tá preso Tá? Passei a cola, tá preso Passei o ferro Agora eu vou fazer o pesponto e volta Bem, turma, aqui ó Um tá preso Agora eu vou prender o outro Gente, é um de cabeça pra baixo, outro de cabeça pra cima Não tem esse negócio não, tá? De certinho não É bem bagunçadinho Ó Tá? Afastando Deixando... Aqui ficou... Eu tinha que ter chegado um pouquinho mais pra lá Mas fazer o que, né? Agora já era Porque a cola, gente O papel termocolante, gente Por isso que eu gosto do papel Se fosse o papel Eu poderia ter tirado e colocado Mas como eu já tinha passado cola Não dá, gente Pra voltar atrás, tá? Ainda mais em cima do preto O preto mancha Tá bom? Ó Botou Tem que fazer um a um Porque senão Isso aqui tudo tem que dobrar embaixo da máquina Senão fica ruim da gente fazer, tá? Então Vou fazer nessa composição Depois vou pegar esse Vou botar aqui Aí vou vir com outro Vou botar aqui, tá? E assim eu vou Sucessivamente Fechando esse trabalho, ó Ó Mantendo sempre a distância aqui, ó Gente Tá? Ó Sem me preocupar Se um tá pra lá Se um tá pra cá Se um tá pra cima Se um tá pra baixo Ó Mantendo a distância aqui, ó Tá certo? Ó Essa vai ser Nem sei se vai ser essa composição, gente Eu tô colocando aqui Mas eu vou ter que tirar tudo Tá bom? Ó Ó Aí Tá? Hum Ó Certo? Então vou prender tudo isso aqui Aí depois eu vou acertar o tecido Pra gente colocar o forro Aí, turma, ó Tudo preso direitinho Ó Tá? Agora eu cortei Isso aqui é um brim, gente Que eu comprei Depois eu botei na água sanitária Pra ele perder bem a cor Tá? Pra ele não manchar depois do trabalho Que a gente vai fazer Cortei aqui, ó Como essa manta é a R1 Ela não tem cola aqui embaixo Tá? Tá? Eu tô pensando se eu vou fazer com borda Ou sem borda Ah, dúvida atroz Se eu faço com borda Se eu faço sem borda Se eu coloco viés Se eu não coloco viés Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações, tá? E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Ó Quem quiser Se inscreve nos meus canais Nas redes sociais Eu no meu grupo do WhatsApp Tem tudo aqui embaixo, tá? Pra remeter vocês direto Pro meus grupos Porque lá eu sempre tô publicando Coisas novas E em breve Irá sair A nova relação de moldes Tá? Em PDF Quem já comprou meus moldes Sabe Como é que eles são Quem não comprou Pode adquirir Aqui embaixo A relação E o novo Os novos moldes Estão Vindo Tá certo? Então Eu vou ver como é que eu vou fazer isso aqui Daqui a pouco eu mostro pra vocês Porque eu não tenho a mínima ideia Bem turma Coloquei aqui na placa Acertei Tá? Deixa eu até medir aqui, ó Ficou com 39 Por 65 Tá? Agora eu vou pegar o forro Ó Vou colocar direito com direito Tá? Ó Vou alfinetar E vou vir aqui, gente Costurar pelo lado avesso Ó Um pezinho de máquina Deixando uma abertura Pra gente poder desvirar Esse tapete Tá certo? Não vou colocar borda Porque teve os lados que ficou mais estreito Então se eu colocar borda Uma borda vai ficar maior Ficar menor Não vai ficar legal não Então eu vou simplesmente Desvirar ele Depois eu bato uma costura Tá certo? Então Vou prender aqui Passar uma costura Deixar a abertura E a gente finaliza Aí, turma Ó Já costurei Passei Pezinho de máquina Tá? Agora eu vou vir aqui Onde eu deixei a abertura Vou desvirar Aí vou pro ferro Vou bater essas costuras todas E depois fazer um pês-ponto Na beirada Pra fixar direitinho isso aqui Tá certo? E aí E aí conforme eu vou passar o pês-ponto Esse buraco que eu tô fazendo Ele vai fechar automaticamente Tá bom? Esse buraco aqui, ó Quando eu passar o pês-ponto Certinho aqui Ele vai fechar E nosso tapete vai estar prontinho Tá certo? Então eu vou desvirar E já mostro pra vocês Finalizamos, gente Mais um passo a passo Olha como é que ficou O nosso trabalho Tá? Pra quem acompanhou Até aqui, ó Passei aqui um pês-ponto Tá vendo? Passei com a unha preta mesmo Tá? Embaixo a unha verde Nada de ficar fazendo papagaiada Gostado? Gostado? Meu tapete de coração Um monte de coraçãozinho, ó Pra você Pra você Um monte de coraçãozinho Pra você Que tá aí do outro lado, tá bom? Não deixe de me seguir Nas redes sociais Instagram, Facebook Participar no meu grupo De WhatsApp Eu tô sempre publicando Coisas novas lá E dando de presente Alguns moldes pra ter Isso serve Tá certo? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração No coração, gente No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto